Olá, já estamos de volta com a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Você que nos acompanha pode fazer suas perguntas. Basta ligar para 61-3799-5478-5481-5493 ou mandar o seu e-mail para tele.gov.br. Bom, neste bloco vamos falar das ações de educação alimentar e nutricional que o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome vem desenvolvendo e conhecer também desafios e ações que podem ser desenvolvidas localmente com a participação da subsecretária de Segurança Alimentar e Nutricional do Distrito Federal, Dilian Silva. Vamos também então receber mais uma vez Patrícia Chaves Gentil, que é coordenadora geral de Educação Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Eu reforcei o rei Gentil porque no primeiro bloco eu falei Gentile, né Patrícia? Desculpa. Bom, vamos então começar a nossa conversa. Dilian, começo com você. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre exatamente a missão de vocês, da subsecretaria, em relação à questão da segurança alimentar e nutricional no Distrito Federal. Bom dia. Bom dia, Renata. Só para corrigir, eu não sou subsecretária, eu sou coordenadora estratégica da política de segurança alimentar e nutricional dentro da subsecretaria. E a missão da subsan, como a gente chama, subsecretaria, é coordenar a implementação justamente da política de segurança alimentar e nutricional no Distrito Federal. Ela é uma das três áreas finalísticas da SEDESTE, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda, juntamente com a subsecretaria de assistência social e a de transferência de renda, são responsáveis por implementar essa política de desenvolvimento social no DF. Então, em 2011, o GDF lançou o Plano pela Superação da Extrema Pobreza e da Pobreza no DF, alinhado também com o Brasil Sem Miséria. Então, foi denominado de DF Sem Miséria. E aqui no DF, são desenvolvidas, então, com base nesse plano, ações integradas, com base na articulação intersetorial, para promover e garantir o acesso aos serviços e equipamentos públicos, também proporcionar inclusão produtiva e geração de emprego, de trabalho e de renda, buscando a garantia dos direitos de cidadania da população do Distrito Federal. Então, dentro desse plano DF Sem Miséria, existe uma linha que também é considerada prioritária, que é a linha que traz as ações de segurança alimentar e nutricional. E dentro dela, uma série de ações que estão propostas, está colocada a educação alimentar e nutricional como também prioridade dentro desse plano DF Sem Miséria. Então, a Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, dentro dessa missão de implementar a política, ela é responsável pela articulação das ações de segurança alimentar e nutricional, procurando desenhar essas políticas públicas que sejam capazes de fazer o enfrentamento da insegurança alimentar e nutricional no DF. Atualmente, a Subsecretaria gere uma rede de 13 restaurantes comunitários em todo o Distrito Federal, que são equipamentos públicos que buscam promover o acesso a uma alimentação adequada e saudável. E a gente também está realizando, em plena realização da transição da migração de 47 mil famílias que antes recebiam provimento alimentar direto, aqui no DF, para programas de transferência de renda nos moldes do Bolsa Família Federal. Então, a SEDEST fez todo um trabalho de recadastramento da população dentro do Cadastro Único de Programas Sociais e com base nisso vão ser desenvolvidas ações tanto de transferência de renda como outras de capacitação profissional, de inclusão produtiva, de acesso a outros bens e serviços públicos no DF. Então, nessa ótica de buscar garantir mais autonomia para as famílias, de buscar garantir mais dignidade no acesso aos alimentos, também todos os outros programas de segurança alimentar estão sendo revisados aqui no DF. Também em 2011, nós tivemos a conquista da CAISAN, no Distrito Federal, foi assinada e implementada a nossa Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, que comporta hoje 12 secretarias na área de governo, e elas têm a grande missão de elaborar e implementar o Plano de Segurança Alimentar e Nutricional do DF, juntamente com o Conselho ADF, que é o conselho que também teve suas atividades retomadas no ano passado. Bom, obrigada. Patrícia, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, desde o ano de 2003, tem apoiado esses projetos locais, e eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desses projetos e que elementos que precisam ser considerados para o planejamento e implementação de um projeto considerado um bom projeto. Ok, bom, de fato, desde 2003 o MDS financiou, vem financiando alguns projetos por meio de editais públicos, eu falei um pouco sobre isso no primeiro bloco, e nós estamos numa fase, então, de finalização desses projetos. Considerando uma nova perspectiva de um novo processo, junto com esse marco de apoio para os estados e os municípios, nós estamos fazendo um trabalho de avaliação desses projetos. Então, pegamos 43 desses projetos, inclusive, acredito que até o final do ano a gente vai estar lançando uma publicação um pouco para divulgar esses projetos, algumas experiências bem-sucedidas, e nessa análise a gente está definindo alguns indicadores de efetividade, alguns indicadores de eficiência, ou seja, quais são os elementos fundamentais para um projeto ter um resultado interessante do ponto de vista da educação alimentar e nutricional, na verdade, do ponto de vista de uma mudança, talvez, de hábito, ou no empoderamento da comunidade, ou no entendimento da alimentação enquanto um direito social, enfim, então, a gente está avaliando isso. E, numa primeira análise, a gente tem seis grandes elementos estruturais para um projeto, para planejar e para implementar um projeto no nível local. O primeiro deles, que é essencial, é o planejamento local. A gente pode dizer que a gente, considerando o Brasil, numa diversidade regional enorme, com características sociais muito diferentes e dísperes, nas diferentes regiões, uma ação de educação alimentar e nutricional, ela tem que ser pensada e problematizada no nível local. A gente não pode pensar em replicar projetos pensados no nível nacional ou pensado no nível de um Estado e replicar na sua integralidade numa local que tem uma realidade diferente. Então, esse é um elemento estrutural para um projeto ter resultados mais promissores. Tem um segundo elemento, que é o processo de sensibilização junto com os gestores e os profissionais na ponta. As ações de educação alimentar e nutricional, elas são ações que requer um pouco de cuidado, um olhar da gestão local para aquela população. Precisa de uma decisão política para que ela aconteça. Ela precisa de elementos estruturantes que garantam que ela aconteça desde o início até o final, num tempo que seja um tempo essencial para que ela tenha um resultado. E, claro, financiamento e tal. Então, você precisa de uma decisão política para ela acontecer. Ela pode até começar pequenininha, numa escola, e isso ser ampliado no universo maior de toda a rede da educação. Pode até começar num exemplo de um restaurante popular, e isso ser depois pensado, ser extrapolado no ambiente dos outros restaurantes. Então, tem um outro elemento que também é fundamental, que está relacionado, é o público e as metodologias pensadas para esse programa, projeto, como quer que seja referenciado. As metodologias têm que estar concatenadas e têm que responder para a necessidade daquele público. Hoje, a gente pensa numa educação alimentar e nutricional que seja crítica, que seja reflexiva, que seja problematizadora. A gente precisa de metodologias ativas que dêem conta disso. Não é só um processo de transmissão vertical de informação. Não é só dar uma palestra. Não é só... É claro que não estou desmerecendo uma palestra, muito pelo contrário, mas ela precisa estar contextualizada dentro de um processo mais problematizador. A gente parte do pressuposto que a comunidade, que as pessoas têm uma vivência, têm um arcabouço, têm um entendimento sobre a questão da alimentação, sobre a sua cultura. Então, isso precisa também ser... As pessoas precisam pensar sobre isso. Não é só a gente prestar, transmitir informação. E, claro, tem o outro elemento que é o monitoramento e avaliação. A gente não pode pensar em projetos que não tenham no seu processo de elaboração um momento que você pense no monitoramento e avaliação para ver os resultados desse projeto, desse programa. Então, dentro desses projetos que o MDS financiou, esses são elementos que a gente já identificou que são elementos essenciais para um projeto ter um resultado interessante e positivo. Dílian, como o marco de referência pode apoiar a implementação de estratégias em nível local e como as ações de educação alimentar e nutricional podem ser desenvolvidas e integradas nos seus diferentes setores? A gente considera a educação nutricional, a educação alimentar e nutricional como uma produtora de diálogos comuns. E o marco de referência, justamente como o nome diz, ele vai ser muito útil para as estratégias do nível local porque ele vai justamente orientar, nos dar um norte de como seguir com essas ações. Então, como a Patrícia estava colocando, muitas vezes a gente tem a tendência de produzir estratégias de educação alimentar e nutricional que sejam simplesmente informativas. Então, a informação é um dos pontos necessários, mas a gente precisa trabalhar de uma perspectiva transformadora que envolva as pessoas, que valorize os conhecimentos delas. Então, que essa produção ecoe também de informação dentro dos diferentes setores de política pública. A gente enxerga, então, que o marco vai trazer todo esse referencial para a gente poder construir desde os nossos conceitos também de educação alimentar e nutricional e onde a gente espera chegar com eles. Então, vai orientar desde o planejamento das ações locais até essa ponta da avaliação que realmente é fundamental para a gente saber se está indo no caminho certo. E, além disso, também, do ponto de vista intersetorial, a educação alimentar e nutricional, a gente considera que ela é uma produtora de convergências. Ela pode também... a gente tem que aproveitar esse potencial dela agregador, porque eu acho que tanto os diálogos como as práticas dos diferentes setores podem se encontrar, podem ter um ponto comum dentro da educação alimentar e nutricional. A gente cita como exemplo sempre a questão do programa Bolsa Família, do ponto de vista das políticas de desenvolvimento social, as condicionalidades, que são consideradas como condicionalidades do programa Bolsa Família, elas requerem esse diálogo entre a saúde, a educação e a segurança alimentar e nutricional. Então, justamente nesse ponto de convergência, a gente pode ter a educação nutricional como ponto comum. Claro que é necessário uma abertura dos diferentes setores para isso. Então, quando eles colocam na mesa tanto as suas necessidades de um lado como as suas práticas de outro, eu acho que todos os setores têm a ganhar, têm a encontrar essa convergência na educação alimentar e nutricional. E é até um facilitador para que essas ações sejam efetivas. Com certeza. A gente tem tentado trazer para esse debate, por exemplo, os setores da agricultura no nível local, a gente enxerga com mais facilidade como que pode convergir com as ações da agricultura, com as ações do próprio setor de cultura mesmo, aqui no Distrito Federal, que tem se desenvolvido, tem aparecido bastante. Trabalhar dando exemplo de trabalhos que a gente pode fazer na rede de equipamentos públicos, como os restaurantes comunitários, o Distrito Federal possui uma lei que coloca essa possibilidade de trazer ações de cultura popular para dentro dos restaurantes, trabalhar nesse espaço, tanto com usuários como com trabalhadores do equipamento público de segurança alimentar e nutricional. Então, eu acho que é dessa forma que o Marco vai nos apoiar também, nos referendar nas nossas práticas. Pessoal, eu preciso... Pode falar, Patrícia. Não, eu só queria complementar um pouco, porque a Dília traz a essencialidade dessa ação no nível local, eu esqueci de comentar que um dos elementos fundamentais dos projetos que a gente tem identificado é a intersetorialidade, projetos que desenvolvem ações intersetoriais são muito mais, têm resultados promissores, e tem um elemento que é fundamental, que é a participação da sociedade civil. Isso dá, são elementos estruturais e de sustentabilidade ao projeto, que é no nível local, assim como no nível nacional, no nível local. Essa é a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e vamos agora responder as perguntas dos telespectadores. Mas antes, a gente vai fazer uma consideração aqui com a Patrícia em relação à questão da agenda de prioridades, que essa agenda foi construída pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, mas quais que seriam as principais atividades de educação alimentar e nutricional previstas para esse período de 2012 a 2015 e como que seria o apoio dado aos estados e municípios, Patrícia? Tá, ok. Vou tentar ser breve para a gente oportunizar um pouco as questões dos espectadores. Bom, a agenda de educação alimentar e nutricional, né, para essa nova gestão de 2012 a 2015, ela está toda concatenada em sintonia com o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi um plano lançado no ano passado, fruto de uma intensa articulação do governo federal, dos diferentes setores relacionados com o tema de segurança alimentar e nutricional, organizado no âmbito da CAISAM, que é uma câmara interministerial de segurança alimentar e nutricional, que participam 19 ministérios. Esse plano traz 10 grandes desafios para essa problemática, para as questões de segurança alimentar e nutricional, desde de acesso à água, reforma agrária, desigualdades, tem um desafio que dialoga muito com o que a gente está discutindo aqui, que é o desafio da reversão e controle do sobrepeso e da obesidade. Então, isso entrou como uma prioridade política, né, podemos dizer assim, no âmbito desse plano e também do planejamento de governo do PPA. Então, dentro dessas diretrizes, que é uma diretriz que tem algumas metas e ações que são compartilhadas entre os diferentes setores, para o MDS, além desse processo de normatização do marco, a gente está desenvolvendo algumas ações voltadas para a mobilização, para a formação de profissionais e para voltar a implementar ações no nível local. Então, muito rapidamente, as ações são o seguinte, a gente vai estar, no segundo semestre, implementando uma rede de troca de experiências, já estou aqui divulgando de antemão, viu Renato, mas a gente quer voltar aqui, de primeira mão, que chama Ideias na Mesa, e essa rede vai estar oportunizando um pouco, cada experiência no nível local, pode ser colocada nessa rede de forma georreferenciada, isso vai trazer para a gente uma nova dimensão da educação alimentar e nutricional na ação pública, em nível nacional, então essa é uma primeira ação. Tem uma outra, isso em parceria com a Universidade de Brasília, acho que é importante deixar registrado isso. Uma outra ação, que é a formação de profissionais, a gente espera até o ano que vem, estar com 2 mil profissionais capacitados, profissionais que atuam com o programa Bolsa Família, para implementar projetos locais de educação alimentar e nutricional, priorizando aquele público que a gente conversou no início, que é aquelas crianças de 0 a 6 anos que hoje estão sendo olhadas, pelo Brasil carinhoso, que é uma estratégia do Brasil sem miséria. Tem uma outra ação, que é uma articulação que a gente está fazendo com o CNPq, a gente vai estar financiando projetos de ensino, pesquisa e extensão para universidades públicas, para que essas ações sejam desenvolvidas no nível local, muito na linha de integração de serviços e desenvolvimento e validação de metodologias. Então o CNPq vai estar ajudando a gente nisso. Tem um projeto que é um projeto voltado para a formação de agentes mobilizadores, que chama um projeto Educação à Mesa, que é um novo olhar para esse projeto de Educação à Mesa, porque ele é um projeto antigo, que a gente vai estar formando multiplicadores de educação alimentar e nutricional em todos os estados. Tem uma outra ação voltada para a rede da assistência social, para os centros de referência da assistência social, que operam serviços de convivência para crianças de 0 a 6 anos e para os jovens, que fazem parte do Programa de Erradicação de Trabalho Infantil, no qual a gente vai estar desenvolvendo também protocolos de educação alimentar e nutricional. E, além disso, campanha. Então o MDS tem uma campanha que faz anualmente, que chama Bras... Me fugiu o nome, desculpa. Depois você lembra. Mas também... Ao longo do resto do bloco você lembra e fala, não tem nenhum problema. Bom, a gente está falando sobre a questão de obesidade, que é uma preocupação. A Ana Carolina entrou falando sobre essa questão no bloco anterior. E tem uns dados aqui que eu gostaria que vocês comentassem também rapidinho para a gente começar a responder as perguntas. O plano de obesidade, que é uma pesquisa realizada pelo IBGE, mostrou que o Brasil tem hoje 35% dos adultos com sobrepeso e em torno de 15% com obesidade. Além disso, uma em cada três alunos está acima do peso. Você já tinha dito isso anteriormente. Eu queria saber até que ponto que esses dados influenciaram nessa questão da preocupação do plano intersetorial de prevenção de controle da obesidade, Ana Carolina. Eu acho que não só a atual prevalência, como a maneira como cresceu a obesidade no Brasil e no mundo foram os fatores que desencadearam o CAISAN, na verdade. São nove ministérios que sentaram, se deduçaram para escrever um plano de controle da obesidade no país. Então, a ideia... Por que é importante isso? Porque, na verdade, a obesidade é uma doença que tem um caráter multifatorial, social muito forte. Então, o meu estilo de vida interfere nisso, a maneira como eu vivo, o que eu como, a mobilidade urbana. E também é uma doença que está ligada a outras doenças e a mortalidade precoce da população. Então, aliado à questão da perda produtiva, da mortalidade precoce, do sofrimento da população, da doença, com a questão social, que só a saúde não poderia resolver essa questão, você tem que juntar a agricultura, planejamento, MDS, educação, todo mundo junto para poder ter uma solução que seja factível e que saia da medicalização do paciente e que tem uma ação para você educar e transformar a população. Então, o plano está preocupado na questão produtiva, na questão da educação nutricional, na questão da atenção do paciente com obesidade, na regulação da propaganda que a gente vê quando a televisão. São questões primordiais. Sem elas, a gente não vai conseguir mudar nosso cenário nos próximos 20, 30 anos. E a gente está caminhando a cada ano um ponto percentual a mais de obesidade no país. Daqui a 30 anos, seremos iguais nos Estados Unidos ou pior que eles. Então, é uma preocupação muito grande no país hoje. Bom, então vamos às perguntas dos telespectadores. Meninas, a gente tem muitas perguntas, então gostaria que vocês fossem o mais breve possível para a gente entender a todo mundo. Primeira pergunta, Luiz Carlos Santos, de Vila Velha, Espírito Santo. Na verdade, ele fez um relatório aqui, vamos lá. A dificuldade de inserir, de fato, pescado no cardápio do brasileiro é muito grande. Não preciso falar aqui nas vantagens do consumo para a saúde. Porém, mesmo assim, temos muitas dificuldades para a inserção desse alimento no cotidiano do brasileiro. O próprio Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, mesmo com o CEA, ainda fala muito pouco sobre o pescado como um alimento de qualidade que deve ser estimulado, ter o consumo estimulado. O Brasil é um grande produtor de pescado, mas ainda está muito longe da quantidade recomendada pela OMS para o consumo por pessoa. Gostaria muito de ouvir dos participantes um comentário sobre a questão do pescado na educação alimentar e nutricional, principalmente nas escolas, já que nossos jovens e adolescentes estão formando seus hábitos alimentares. Um grande abraço, parabéns pela iniciativa do debate. Alguém quer comentar? Qual das duas, por favor? Esse tema do pescado, ele foi muito discutido. Bom, antes, deixa eu só fazer uma referência da relação da educação alimentar e nutricional e do plano de obesidade, porque eu acho que tem que ficar claro. O plano de obesidade, ele é um plano que está sendo elaborado no ambiente da Caizan e tem sete grandes diretrizes. Uma delas é a educação alimentar e nutricional. Muito pelo que a Carol já falou aqui, a Ana Carolina, nos blocos anteriores, a educação alimentar e nutricional é uma das formas de promoção da alimentação adequada e saudável, porque tem outras questões também envolvidas. Então, esse tema do pescado, ele entrou muito e foi muito discutido no processo de elaboração do plano intersetorial de prevenção e controle da obesidade. Inclusive, tem uma meta, que eu não me recordo agora qual que é a meta, onde a gente quer chegar ao longo de quatro anos, mas é uma meta que também está muito colocada no âmbito do plano do PPA, que é o plano, o planejamento de governo dessa próxima gestão. Mas, enfim, ele está contemplado, tem várias ações no plano intersetorial de prevenção e controle da obesidade que falam um pouco sobre isso que o Luiz Carlos trata, tanto no ambiente da escola, como em outros ambientes também. Como que vai ser incorporada essa temática e vai ser valorizada essa temática do aumento do consumo do pescado. A segunda pergunta é Thais Salema, do Departamento de Nutrição e Saúde Pública, da Escola de Nutrição da Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ela cumprimenta a todos e pergunta, Após a conclusão do Marco de Referência, que estratégias estão sendo previstas para divulgar e sensibilizar o público de interesse, como trabalhadores dos municípios e dos estados, as universidades formadoras de profissionais e também a sociedade civil organizada? Bom, o Marco está no processo agora, ele está quase no final, a partir da semana que vem vai ter uma consulta pública aberta, que a gente está aqui divulgando ela hoje. Então, a primeira coisa, a primeira ideia é que cada setor consiga contribuir com o seu olhar na consulta pública. Então, é super importante quem trabalha na ponta, professores, profissionais, contribuam nesse momento para que o Marco realmente tenha a cara da educação alimentar nacional do país e consiga referenciar as ações. Acho que assim que ele for concluído, cada setor vai ter que trabalhar na sua realidade, a saúde, de acordo com como a saúde funciona, a desenvolvimento social, a educação, poder traduzir com a ajuda de profissionais, com experiências locais, para poder traduzir para a ponta o que é esse Marco. Outra ação importante, como a Patrícia falou, é o Ideias na Mesa, que é uma troca de experiências. Como é que você pega as ações locais que são do dia a dia e transformam em ações nacionais ou regionais que possam ser multiplicadas. Então, vão ter ações específicas de multiplicação de ideias, de troca de experiências, que vão se desenvolver ao longo do próximo período e que vão conseguir colocar o Marco na prática cotidiana. Mas nesse ponto, mais importante, é contribuir com a consulta do Marco agora para ele ter a cara realmente do Marco brasileiro das políticas. Só complementando, Renata, se puder. Claro. Então, a gente deve estar lançando isso, talvez em agosto. Deve ter um processo formal de divulgação. E depois disso, provavelmente, cada setor vai estar desenvolvendo também as suas estratégias de divulgação dentro dos seus contextos de atuação. Estão bem ansiosos quanto ao Marco, porque a Tatiana e o Rodrigues e o Flávio, que é o presidente do Conselho de Governador, Valadares, têm praticamente a mesma pergunta. Como ter acesso ao Marco? E... A Tatiana, na verdade, quer saber se o Marco já existia antes e ele foi alterado ou se ele foi criado agora. E o Flávio quer saber como ele tem acesso ao Marco. Não, não existia. Mas, na verdade, esse processo que a gente está desenvolvendo é uma inovação no Brasil e internacional também. Porque, inclusive, a gente vai ter que fazer um processo de divulgação interno e externo, porque a gente já tem solicitação de outros países para estar levando a essa proposta que a gente está desenvolvendo aqui. Mas, de fato, não existe. Isso iniciou no ano passado, no encontro que a gente fez, que lançou as bases desse Marco, e vem sendo aprimorado nos outros encontros presenciais e agora na consulta pública. A gente quer ter uma maior participação possível. Bom, a próxima pergunta é da Luciana dos Santos. Ela é nutricionista e integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação e Cultura da Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia. Gostaria de saber das entrevistadas se no Marco está previsto a participação de atores sociais com formação em educação nas ações de educação alimentar e nutricional. E aí ela já emenda uma outra pergunta. Outra coisa é que seja comentado sobre a construção do conceito de alimentação saudável ser algo que apenas considere os conhecimentos científicos e desconsidere o saber popular, mesmo que nos guias informem que é importante respeitar as práticas culturais. Bom, acho que a gente faz uma resposta dupla aqui, né, Carol? Sim, tá? Sem dúvida nenhuma, a participação de atores sociais na área de educação é fundamental. A gente está falando de educação alimentar e nutricional. O Marco, como vocês vão ver na consulta pública, ela traz alguns princípios, tem princípios relacionados à educação. Então, sem dúvida nenhuma, é fundamental a participação desses atores, que a gente está falando em processos de diálogo com comunidade. Então, o referencial da educação é fundamental. Quer complementar, Ana? Sim, sim. Com relação aos guias, alimentação saudável, conceito popular, assim, o guia hoje já leva em consideração referencial da cultura brasileira como referencial. Acho que o guia inova muito por isso. Mas é realmente muito complicado, num país tão grande, conseguir saber qual que é o melíngue de cada povoado, comunidade, assim. E aí, o profissional que está na ponta, ele é o tradutor da diretriz nacional para a realidade local, assim. Super importante. Outra coisa, o guia alimentar, ele está no processo de revisão. Ele vai começar agora, agora no meio do ano, uma revisão do seu conteúdo, não só as diretrizes técnicas, como também as questões culturais que estão colocadas lá, como é que a gente fala com a população, quais são outros meios que vão poder chegar na discussão do dia a dia, não só o material, o guia como material impresso, mas ações outras que vão cruzar com o marco em algum momento e que vão ter diretrizes novas da população brasileira hoje, assim. Então, é importante, a gente lembra disso, sim, sempre, mas não dá para ter o individual de cada um, mas a gente sempre tem a cultura brasileira como referencial muito forte no que a gente faz. A gente não traduz diretrizes, né, simplesmente. A gente tenta, na prática, colocar a nossa realidade local, que é o Brasil. A próxima pergunta, vem de Salinas, Minas Gerais, da parte do CRAS, Casa das Famílias. Como fazer para modificar a cultura alimentar da população de baixa renda em que a alimentação é pautada basicamente em carboidratos, pobre em vitaminas, minerais e proteínas? O uso de hortas comunitárias é viável? Como incentivá-las? Bom, isso não é só da população de baixa renda, né? Na verdade, é um pouco do que já foi falado, né? O padrão da alimentação do brasileiro vem modificando ao longo dos anos e a gente hoje tem uma alimentação básica. Na verdade, a gente ainda combina, né? Uma dieta tradicional com arroz e feijão com a incorporação dos alimentos ultraprocessados. O nosso desafio é que, com a melhora da condição de vida dessa população, é que essa condição melhor faça com que ela tenha escolhas mais saudáveis, né? consiga, né? Tenha orientação para fazer suas escolhas mais saudáveis, né? A educação alimentar e nutricional é uma das estratégias que pode pautar um pouco essas escolhas, mas o ambiente que ela vive é muito importante também, né? É um pouco do que já foi falado. Se uma criança está na escola, dentro da escola, ela precisa não só ser... discutir a educação alimentar e nutricional num projeto político-pedagógico, mas quando ela vai na cantina comprar um alimento, ela tem que encontrar um alimento mais saudável, né? Então, é fundamental essa questão de ambiente. Bom, esse é o nosso desafio. A gente quer incorporar a educação alimentar e nutricional na rede da assistência social. Nós sabemos que já existem muitas experiências interessantes dos CRAs que desenvolvem ações dessa natureza, inclusive de hortas comunitárias. E o nosso desafio do MDS é incentivar que isso aconteça de uma forma mais macro, apoiando os estados e municípios a estarem desenvolvendo esses projetos. Pessoal, nosso tempo está terminando. Vamos tentar atender mais gente aqui. Ana Tereza Lagazzi, de Araras, São Paulo. Primeiro, ela cumprimenta em especial Rosana e Ana Carolina, por já conhecê-las. E em 2012, ainda temos municípios que na saúde não existe profissional da área de nutrição. O que se pode fazer? Isso é um desafio. A gente sabe que não tem em todos os municípios, mas o Ministério da Saúde tem uma busca muito importante hoje, que são os núcleos de apoio à saúde da família, que são equipes multiprofissionais que apoiam a atenção básica e a comunidade com nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, veterinário, outros profissionais que vão apoiar a ação da atenção básica. E a ideia é que até 2014 a gente consiga dobrar o número de NASPs nos municípios hoje. A gente sabe que o nutricionista é o segundo profissional mais contratado no NASP. Então, provavelmente, dobrando as equipes de NASP no Brasil, vamos dobrar o número de nutricionistas na saúde na população hoje. A ideia é que não tenha nenhuma equipe só da família que não tenha um NASP que possa referenciar e apoiar as ações e que aí sim capacite a sua equipe para ter ações no território de nutrição e que apoie as ações da comunidade. Então, tem um investimento aí, vamos ver, para chegar nos municípios e em Araras também. Ó, nosso tempo terminou. Considerações finais para cada uma, rapidinho, meio minuto para cada uma. Começa com você, Patrícia, por favor. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar divulgando esse processo aqui na NBR. Gostaria muito de agradecer todos os setores que, junto com o MDS, vêm oportunizando a elaboração desse material. Acho que a gente vai ter resultados bem interessantes e bastante concretos ao longo dessa gestão. E chamar todos para participar da consulta pública que vai começar no dia 5 até o dia 30 de junho. E a partir de amanhã, no site, no portal do MDS, www.mds.gov.br a gente vai estar colocando um link, mais informações dessa consulta pública e o link de acesso para a consulta pública. É isso. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Ana Carolina. Bom, queria agradecer a chance de estar aqui também pela Secretaria da Saúde. Só reforçar, então, o convite para todo mundo que puder e que tenha um tempo para poder ler o marco, a nossa proposição atual e poder contribuir, sim, na proposição do documento final, que é super importante para que ele tenha a cara da saúde, educação, MDS e outros setores envolvidos que vão colaborar com esse documento. Muito obrigada. Bom, agradeço muito a participação de vocês. A teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome chegou, então, ao fim. O Ministério agradece a sua audiência e agradece também a parceria com a TVNBR. Mais uma vez, lembra que o MDS tem a proposta de estar aqui sempre informando e tirando dúvidas. Uma questão em relação ao prazo. lembrando mais uma vez reforçando, a consulta pública começa dia 5 e vai até o dia 30. Então, é o tempo hábil que vocês têm para fazer as suas considerações. A gente fica por aqui lembrando a você que a teleconferência é na próxima segunda-feira. Até lá. Tchau. 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 Tchau.